e aí sejam bem vindos aos caçadores de promoções ao canal meu nome é o boston no domingo eu disponibilizei lá a promoção relâmpago da mundial uma live da zé de camargo luciano bombou foi fantástico gostei dos likes que vocês deram show de bola aproveitar não custa pedir de um like nesse vídeo também se inscreva quem não é inscrito nos caçadores não é um caçador e quer se tornar um caçador de promoção se inscreva cara a live foi animal cara amei a live e fora que participamos de uma promoção para ganhar um airfryer da mundial já vale muito a pena é importante galera vamos se inscrever aí vão participar de promoções aí fiz um um pequeno reato um comentário sobre a promoção né na hora da live vou mostrar aí é cara tocou zezé de camargo luciano vocês são fogo cara adoro vocês cara tá continue aí a live a live teve três mais três horas cara e foi demais foi demais 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 mais então aproveitem ver aí eu um pouquinho a minha reação na live e os comentários sobre a promoção tá e temos outras promoções aí na adiante né assiste aí que a promoção que vai vir é muito boa não é não vou falar que seja relâmpago ela vai durar do dia 10 ao dia 17 a participação mas é bem simples é bem simples o prêmio é muito bom hein é mesmo estilo mas um pouco diferente não entendo muito bem mas o prêmio é bom é bom demais não custa tentar ah eu não sei se eu falei lá no vídeo não lembro mais nada porque ontem emoção foi demais né com zezé de camargo luciano é cara eu cadastrei eu a minha sogra e minha esposa consegui cadastrar três eu ia tentar cadastrar outros mas alguns não tinha instagram cara faz o instagram para você faz faz que é muito importante muita promoção também instagram é a dica que eu dou para vocês faça o instagram tem muita moça e essa tá atrelada o instagram então vai lá corre se você não tem faz o instagram para poder participar dessa essa imperdível o primo é show de bola é show mesmo vamos lá vamos lá novos caçadores e novos caçadores vamos lá a live do zezé de camargo luciano então eu tô curtindo né eu falei que é da hora e vou mostrar que é um pouquinho rapidinho aí com eles no fundo rápido né pra gente expliquei na entrar no site tal tal ver como que tava né vou cadastrar eu o seguinte rapidinho só está uma baixada de som tô curtindo eles mas aí o que acontece aqui é mundial teria clicar aqui na seguir já tô seguindo eles aqui em cima aqui ó a mãozinha já tô seguindo eu vou descer vou curtir a página já curtir aqui no coraçãozinho aqui tem um link entendeu aquele link já que já tava até na nossa tela do canal só vou pesquisar no youtube e aí vai dar é tudo doméstico aqui ó lá e do né se algum alguém tiver aí aparece quero participar porque cada promoção diferente eu pensei que tinha que ter como não tava aberto eu pensei que tinha que colocar todos os dados não é só o nome perfil no instagram e mail mail e confirmar simples aí tá participando e eles vão demorar 24 horas para mandar agora deixa eu voltar para mim a live que eu vou curtir a live agora é isso aí galera é participar você é um caçador agora que você que faz parte é um caçador então participa eu sei que é difícil mas aos poucos vai começando a entender como funciona as promoções um abraço a todos galera caçadores olha o e-mail que chegou com o meu número para o sorteio viu é só participar aí caçadores vocês vão precisar entrar no instagram da aqui tem prêmios e seguir eles ó vamos ver aqui ó enviando seguindo eles agora entendeu vai descer vão descer aqui a importante em cima aqui na foto oficial escrito né total vocês tem o regulamento se explicando aqui vai passar por regulamento o período da promoção é de 10 a 20 do 5 mas para participar do 10 a 17 do 5 tá tô assemelhado a sorteio todo o território nacional ok e aberta qualquer pessoa física maior de 18 anos eles vão sortear um automóvel fiat mob zero quilômetros ano 2025 portas no valor de 33 mil 990 vai gerar séries como vai funcionar isso simples vocês vão entrar voltar lá por aqui tem prêmios vocês vão descer aqui vão ser nas publicações se explicar aqui não vai ter acesso a não tem nada entrou no marcados você vai descer aqui nessa foto aqui ó tem um coração vão clicar nela a gabi brent ela vai ela escreveu como participar marcar dois amigos aqui no comentário dessa foto oficial seguir o a o aqui prêmios e perfis aderentes deixados abertos desbloqueados não tem que ser aberto no dia do resultado desbloqueado no dia do resultado lembra de quanto mais pessoas você marcar maior sua chance o que acontece se você fizer mais mais amigos 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 a chance é maior a ideia que eu dou é você fazer a galera aí entendeu fazer e postar aí você vem aqui e ela fala ela esclarece bem né ou aqui prêmios tá ó do dia 17 do 5 23 mas aqui tem uma uma pegadinha tá você vem no regulamento importante ó presta atenção no regulamento tá aqui escrito ó deverão primeira regra deverá seguir a página do sorteio de instagram e os perfis aderentes aqui teto prêmios aqui tem prêmios e gabi brand então eu abri no gabi e vou seguir a gabi entendeu ó tô seguindo a gabi então façam isso para não não dá problema aí ó as pessoas aqui é estão aqui ó só colocando as pessoas que eles estão colocando então vou colocar aqui ó o o arroba vou pôr o marcos né e aí vou pôr mais uma outra outra pessoa e aí eu vou aqui ó publicar e já estou participando aí o que que acontece vou fechar aqui para vocês terem uma ideia ó o piong piong li sai sábado sai sábado e os números da sorte né porque tava tudo é pela secap os números da sorte estão disponíveis no aqui tem prêmios tá bom vai dar uma verificada e vamos torcer em torcer 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 muito para ganhar um carro zero quilômetro sai sábado sai sábado esse aqui é de um outro prêmio que eles fizeram mas ó número da sorte disponíveis para consulta no vídeo do instagram aqui tem prêmios clique na sua conta logada no google e baixe para ver seus números a sorte se você não encontrar seu número da sorte pois são muitos comentários não tem problema caso você ser sorteado iremos entrar em contato pronto aí aguardar tá ok então é mais ou menos isso que eles fazem esse sorteio eles dão vários sorteios aqui é legal isso está grande do pessoal do aqui prêmios então bora lá caçadores vamos lá se cadastrem aí e participem e boa sorte o e aí o a o 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